Olá, sou o Hugo Vasconcelos do Portal GoCursos e vou apresentar para vocês aqui mais um curso que eu desenvolvi que foi um curso agora de implementações no treinamento no sistema que nós fizemos e-commerce da loja virtual então teve alguns ajustes e teve inúmeras implementações que os alunos me passaram, eu fui anotando e coloquei aqui agora, como relatório do pedido, nós temos aqui formas de inativar as características do produto aqui eu coloquei o site todo administrável, esse banner, por exemplo, informações podem ser cadastradas pelo administrador então assim, é uma gama de modificações que eu fiz aqui e eu vou estar mostrando para vocês dentro dessa aula eu vou começar mostrando justamente essa parte aqui, onde tem o banner principal porque eu já tinha feito para as promoções, então essas promoções são alteradas via administrador assim como todo e qualquer outro produto ou categoria, mas essa era a única parte que não estava e ela é uma parte aqui interessante do projeto, então é importante que vocês tenham isso aí em mãos aqui dentro de combo e promoções eu coloquei uma opção de banner principal, onde você vai fazer o cadastro do título do subtítulo, da descrição, do link, de tudo que tem ali e aqui, por exemplo, eu vou desativar esse que está ativo e vou ativar esse de baixo ele vai fazer a modificação aqui, quando eu atualizar, ele já passa a receber outro título outro subtítulo, aqui vem a descrição, o link aqui também vai ser mudado, então tudo isso eu posso mudar de forma rápida a imagem, e aí ele já mostra essa estrutura, então fica mais fácil para você trocar, para você otimizar o seu projeto então isso foi uma das mudanças, outra questão também aqui, que o valor aqui ficava, quando o desconto ficava à esquerda agora ele fica à direita e quando eu entrava nos detalhes do produto, ele não era apresentado então também coloquei para que ele fosse apresentado como que eu fiz para nós podermos ter uma gestão melhor quanto as características do produto se eu fizer uma compra, vou ver se está logado, está logado com um cliente então vou clicar aqui para poder efetuar, ele adiciona no carrinho eu coloquei uma organização nas características, para que ele selecione a primeira depois que ele seleciona a primeira, ele libera a segunda e assim por diante a questão é a seguinte, e se acabar os produtos da camiseta preta tamanho M? não tem como você fazer um estoque por cada item, até tem, mas o administrador teria um trabalho terrível para poder ficar cadastrando tudo isso, dando baixa a todo momento em tudo então o que nós podemos fazer? qual a solução que eu achei para isso aqui? aqui dentro do painel do administrador, na hora que ele está lá no cadastro do produto eu estou na camisa estampa, beleza aqui na camisa estampa, eu fiz também a validação de quantidade de produtos no estoque ele não vai conseguir comprar mais do que tem no estoque, antes não tinha essa validação vamos supor que a cor de camisa preta acabou então ele consegue aqui, desativar, deixa eu ver se eu entrei na camisa estampa, acho que não, agora sim ele consegue vir aqui e desativar ela, pronto ele vai deixar inativa aquela cor com isso, quando ele tentar efetuar uma compra, ele não consegue mais selecionar aquele produto, naquela cor que foi desativada aqui então quando eu selecionar aqui a camisa estampa, eu vou atualizar percebam que aqui ele já não vai mostrar mais a cor preta para mim eu vou voltar lá, deixa eu remover primeiro essa aqui do carrinho que eu já tinha adicionado percebam que não existe mais ela, quando ele tentar clicar aqui ele não consegue da mesma forma aqui, se ele quiser adicionar ela também aliás eu entrei na social e é a estampa se ele quiser adicionar ela aqui também, ele faz esse tratamento então já não apresenta se por acaso o administrador liberar novamente, já chegou então beleza, eu libero para venda aí automaticamente aparece também já disponível aqui porque o nosso estoque ele é geral, é o que eu falei até dá para você cadastrar independente mas fica inviável, porque um único produto ele pode ter mais de 30 combinações dependendo de cores e tamanho aqui isso se ele tiver só duas características para o item porque tem alguns que tem mais do que isso então essa foi uma das soluções que os alunos me passaram que eu achei excelente e acabei aí aplicando outra coisa, quando ele não tem login vamos supor aqui que esse cliente não tem login ele não fez o login ainda então ele clica num produto na hora que ele clica num produto para poder comprar vou clicar aqui de novo no início pode ser essa camisa pola pronto, ele clicou nela ele vai dar essa mensagem, só que ele não recupera não recuperava até então aquele produto e depois que ele faz o acesso aqui vou acessar com o cliente novamente eu não tinha a sessão que fazia aquela recuperação agora eu tenho, então ele já consegue identificar que ele colocou aquele produto no carrinho e aí ele pode dar sequência a partir de então não só um, mas vários eu fiz essa validação aqui também como melhoria aqui na hora que ele fecha a venda tinha alguns problemas também com produtos muito altos com milhares, então resolvi todos eles e coloquei uma nova também, um novo ajuste vou colocar aqui mais um outro produto para nós poderíamos trabalhar com ele deixa eu atualizar aqui porque ele está inativo, pronto aí beleza, ele já tinha até colocado vou tirar um desses vou selecionar as características dele aqui porque senão ele não vai deixar passar porque ele valida se ele foi selecionado ou não e eu coloquei uma nova opção que é pagar na entrega mas a minha loja não utiliza isso a loja do meu cliente não utiliza não tem problema aqui no config.php basta você colocar não aqui que ele vai ignorar tudo referente a esse pagamento da entrega então isso foi só uma adição que eu fiz aqui caso você precise tem essa opção se ele marcar aqui automaticamente ele ignora o frete e aí ele pode finalizar a compra sem passar um frete e isso vai ser verificado lá aqui eu já coloquei o frete para receber esse mesmo número aqui se porventura ele for alterado aqui também ele altera de forma que fique mais fácil vou colocar aqui 300 mais fácil aqui a gestão então você não tem que ficar digitando novamente o mesmo recurso eu vou colocar aqui para pagar na entrega vou clicar para finalizar a compra ele vai então aqui concluir ele abre aqui a tela do checkout com o valor e todas as informações aqui eu não modifiquei nada eu só fiz os tratamentos com os milhares ali que estavam incorretos aqui em vendas ele logo apresenta para mim a nova venda se for pagamento na entrega ele mostra aqui essa informação que é pagamento na entrega tá interessante para o administrador ficar sabendo disso aqui tinha um errinho também nessa totalização que eu corrigi e aqui não tinha quantidade o que é extremamente importante então vamos supor que aqui aqui tudo foi 1 aqui também tudo foi 1 eita cadê um que tem mais aqui então ele tem que ver foi quantas camisas e estampas que eu tenho que enviar 3 e aqui vem o valor da somatória de tudo ali aí além disso eu coloquei aqui o valor do frete também para apresentar que é importante para ele ver porque na hora que ele for fazer o envio ele ver quanto que foi pago ali de frete ver se está tudo certo aqui nós temos a opção que é o relatório do pedido se eu tiro um relatório do pedido eu vou ver todas as informações da venda os dados do cliente então se eu for fazer um envio pelo correio eu já tenho os dados aqui eu posso simplesmente recortar isso e colar lá no meu produto ou levo essa folha junto aqui que fica como se fosse os dados aqui do pedido mesmo coloquei os dados do remetente também se pode definir colocar ou não e aqui as informações então vai ser uma camisa polo e uma camisa estampa essa camisa estampa ela tem cor azul e tamanho M então esse é um relatório bem simples é mais com as informações do pedido mesmo ele tem como gerar o relatório de vendas eu ensinei isso aqui mais para que você pudesse depois criar outros relatórios se for da sua necessidade também eu não tinha colocado nada disso dentro do projeto então acabei inserindo se você quiser totalizar outros relatórios por data, por tipo tem parâmetros ali de toda forma para que você possa fazer isso aí então basicamente aqui são essas informações quando é efetuada uma venda ele manda para o administrador deixa eu ver se está aberto aqui acho que eu já fechei mas vou entrar aqui de novo ele manda para o administrador um e-mail para o e-mail que está lá dentro do config lembrando que esse arquivo aqui é o que você vai precisar mexer para poder configurar tudo então ele manda para esse e-mail aqui aí vai mostrar aqui deixa eu ver entrei aqui nova venda efetuada está vendo? vai falar quem foi o cliente e o valor então o administrador fica ciente disso e o cliente também recebe o e-mail nova venda efetuada aí você efetuou aqui na verdade é nova compra é só eu não alterei vou alterar nos fontes para vocês é nova compra o título para ele muda nova compra efetuada e aqui vem o nome do site então aqui vem essas informações para todo cliente aqui deixa eu verificar se eu tenho algum acesso direto pelo site coloquei mas acho que ele não está cobrando aqui é porque eu coloquei também aquela nova deixa eu entrar de novo aqui ó isso aqui ó a nova regra está para proteção de dados então ele aparece você aceitou a informação ali ele já não volta mais a aparecer no Chrome eu já tinha aceito por isso que ele não apresentou lá então tem que ter isso também nos sites conforme uma lei nova aí que tem de proteção a dados ok então é basicamente isso deve ter outras teve outras modificações também né que eu não vou lembrar aqui de cabeça agora mas o principal aqui da loja virtual que teve de alteração foram essas modificações que eu citei aí para vocês entender isso eu eu que que eu eu l que ele eu que eu que eu que eu eu O que é isso?